1 minuto Cajon Lesson FIU Lesson Este é um sinal de drum muito popular chamado Pat Boon, Debbie Boon Pat Boon, Debbie Boon Agora é lentamente, vamos aprender o sinal E agora é hora de se divertir Um pouco de groove e depois sentir Pat Boon, Debbie Boon Vamos lá! Obrigado por assistir, vejo vocês na próxima vez! Tchau!